Tá bom, Charles. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do Charles. Fala, tio Chico. Aqui é o Charles, de Ribeirão Preto, da CS Novidades, de São Paulo. Vai dezão aí. Sempre tô mandando aí, eu sou fã do seu canal aí, sempre acompanhando. Obrigado, Lindão. Eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é participar lá no seu YouTube, quando o pessoal manda também um áudio. Vai lá, fica à vontade. Charles, obrigado, vamos ouvir. Fala, tio Chico. Aqui é o Charles, de Ribeirão Preto, São Paulo, da CS Novidades. Eu tenho uma pergunta aí. A nova 500X modelo 2022 já tá lançando lá na Europa. Será que vai chegar aqui pra nós? Tem alguma previsão? Um grande abraço pra vocês aí, e até mais. Olha só, Charles, um beijo pra você. Eu vou abrir aqui, vou ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui de uma fonte bem confiável, que... Tem aqui uma fonte bem confiável, bora lá. Pera aí. Eu quero achar de uma fonte bastante confiável aqui, e claro que eu dou. Ah, é do site da UOL, Infomoto, tá? Infomoto, que é um site bastante confiável, e eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Eu vou comentar aqui, tá? Ué, cadê? Ah, tá aqui. Vamos lá. Tá aqui. Infomoto do UOL, tá bom? Reportagem, o colunista Arthur Caldeira. Caldeira, tá? Essa reportagem é de hoje, ontem, né? Ontem, dia 1º, né? Ontem, dia 1º de setembro. A reportagem do Arthur Caldeira, colunista do UOL, do Infomoto. Então, ele já mostra aqui a linha 2022. Eu vou comentar aqui junto com vocês. E, Charles, obrigado aí pela pergunta, pelo comentário. E ele já mostra aqui as novidades na ciclística e motor. Vamos reagir junto aqui a isso. Eu soube, pelo que eu vi assim por alto, que a CB500X agora vem com freio duplo, né? E suspensão invertida na dianteira. Então, já tá falando. As novidades na parte ciclística incluem garfo telescópico invertido e disco de freio duplo na dianteira. Já o motor recebeu um novo acerto na injeção eletrônica. Segundo a marca japonesa, oferece mais potência em médios giros. Além de torque maior na faixa entre 3 e 7 mil. Isso na Europa, tá, gente? Na Europa. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, aí fala de... Vai falando aqui das especificidades lá da Europa. É 50,4 cavalos. Lá na Europa... Caraca! Eu acho que lá na Europa essas motos têm 47,9, é isso mesmo? 47,59 cavalos de potência. E aqui tem mais, olha só que curioso. É porque lá tem que adequar pra quem tem carta A2. Mas enfim, é uma especificidade lá da Europa. Eu quero mandar um beijo pros meus inscritos de Portugal e da Europa. Ó, vamos lá! E o novo garfo invertido é da Showa. 41 milímetros de diâmetro. É bom. Legal. E isso vem da sua irmã mais crescidinha, que é a CB650R. E a CBR650R. Legal. E disco de freio duplo com... Disco com... Disco duplo, né? Freio com disco duplo. Muito bom, tipo margarida. Olha, bom. Aí tem a parte dos grafismos cabriocráticos, né? Que é grande bosta. É isso. Então, é muita coisa. Coisa interessante. Melhorou aí a questão do... Do freio duplo na dianteira. E a suspensão invertida em todas. Em todas. E aí, o que que isso aí vai trazer de benefício pra essa linha? E lembrando, deixa eu só voltar pra cá pra mostrar pra vocês. Lá na Europa, a 500R, a CB500R, ainda é vendida. Tá diferente aqui do Brasil, que ela saiu de linha. Uma pena. A Honda tirou de linha essa moto excelente. Porque aqui no Brasil, o pessoal prefere já pular pra 650R. É uma pena. A Honda do Brasil entendeu que essa moto acaba não tendo tanta saída. Que eu acho uma pena. Até porque o custo-benefício dessa moto é muito mais interessante. É cabeça de brasileiro mesmo, né? Cabeça do brasileiro. E aí, vamos lá. O que que isso aí vai trazer de benefício pra essa moto? Quando você tem uma suspensão invertida, você tem mais conforto na ciclística. Além de você ter mais segurança nas curvas. Você vai ter aí mais conforto. A suspensão, ela copia muito mais o terreno. Muito melhor. Você vai ter uma segurança na ciclística. Principalmente nas curvas. A suspensão invertida, ainda mais da marca Showa. Excelente, excelente. E a questão aí dos médios giros, na parte média do motor, de giros, como foi dito lá. Você vai ter mais conforto também. Porque quando você tá na cidade, você vai geralmente usar baixo, giro e médio. Quando você tá na rodovia, que você vai usar o alto giro. Então, ela vai entregar mais conforto pro meio urbano. Na minha opinião, tá? É a visão que eu tô enxergando. Se eu já achava a linha 500, eu tô falando de todas as três, tá? Se eu já achava excepcional, a Honda tá cada vez mais investindo nessa linha 500. O que eu acho excelente. Eu teria tranquilamente uma CB500X. É uma das motos que eu também recomendo bastante. Uma pena que aqui no Brasil esse preço tá absurdo. Hoje, ela tá na faixa de 40 mil reais. 38, 40 mil reais a CB500X. A F, eu não me recordo agora quanto é que tá, mas deve tá entre 36 e 38. A R saiu de linha. E, galera, a Honda, ela tá realmente apostando nessa família 500. Que é um motor consagrado, confiável, econômico. E aí, quando a gente pensa, olha só. Você tem aí motos de 310 cilindradas aqui no Brasil sendo vendidas a 36 mil reais. Você vai colocar mais 4 mil reais, você vai colocar numa moto que é bicilíndrica. E vai ter, é claro que a versão 2021 não tem essas novidades. Mas, tio Chico, vocês vão me perguntar. Por quanto vai chegar, qual a bagatela que vai chegar essa moto aqui no Brasil? Galera, vai aumentar aí, com certeza, entre 3 e 5 mil reais. Não duvidem. Porque até o final do ano, a CB500X vai passar aí de 40 mil reais. Vai passar. E aí, é uma dica pra você que tá me assistindo agora. De que não vale a pena ficar esperando muito, tá? Se você precisa... Lembra das três regrinhas de ouro do consumo consciente? Eu preciso da moto, eu tenho dinheiro pra pagar, eu preciso dela agora. Se for não em qualquer uma delas, não compre. Mas, se você realmente precisa, tem dinheiro pra pagar, compre, tá? Porque vai aumentar o preço. E quando chegar essa nova, tanto a X quanto a F aqui no Brasil, vai bater aí os 45 mil reais. Até porque a suspensão é invertida, isso aí vai agregar valor, o freio duplo, o disco duplo na dianteira. E essa mexida no motor, que vai dar uma encorpada, principalmente nos médios giros, vai deixar a moto... E aí, tem os grafismos e adesivos cabriocráticos, que cada adesivo desse aí, cada vez que troca adesivo, é milão. É milão em cima, né? A Honda bota milão. Então, ela vai chegar aí, beirando os 45 mil. ACB500X, que é a mais cara, né? Hoje, aqui no Brasil. Não vale esse preço, obviamente que não vale, mas tá tudo aumentando, principalmente o aço. O aço, eu tava conversando com... Primeiro que eu tava assistindo no telejornal que o aço aumentou 100%. Eu não lembro o período, mas aumentou 100%. Já teve uma outra pessoa que eu conversei, que trabalha com isso, disse que aumentou mais de 130% em um ano. Aumentou mais de 130% em um ano. Então, isso acaba deixando o mercado louco, o aço aumentando, escassez de microchip e outras partes da motocicleta. E aí fica complicado, gente. Então, muitos de vocês me perguntam, Tio Chico, eu espero pra comprar, espero até a chegada dessa moto, a versão 2022. Galera, eu acho o seguinte, essa versão 2022 lá da Europa vai ser provavelmente a versão 2023 aqui do Brasil. Acredito que essa moto sejam... Essas duas, né? AX e a AF. E eu torço pra que a Honda volte atrás e traga novamente a AR. Vamos torcer. que merece, o brasileiro merece ter a AR aqui. Eu acredito que ela seja anunciada para o Salão Duas Rodas 2022, né? O Salão será... Irá ocorrer, não sei como é que vai ser, se vai ser presencial, se vai ser alguma coisa diferente, em novembro de 2022. Então, eu acredito que a partir do segundo semestre de 2022, essa linha seja anunciada para o Brasil como 2023, tá? Então, não virá agora. Então, se você realmente precisa, de uma moto e quer comprar a CB500X ou F, compre, porque até lá vai subir bastante, mesmo chegando com essas novidades, vai subir bastante. E a atual é muito boa também, tá? Não tem... Eu não tenho crítica nenhuma à atual. Quer dizer, uma crítica que é aquela questão da bomba d'água, né? Que vaza. Ela fica minando, né? Que vaza. Ela mina. Ela fica minando, né? Isso é clássico dessa moto. Infelizmente, a Honda não resolveu. Não resolveu. Tomara que resolva nessa versão nova aí, 2022 lá da Europa, 2023 pra cá. Vamos torcer. Mas existe esse problema na bomba d'água, que é notório. Todo mundo já sabe que fica minando, né? E eles colocaram a bomba d'água bem no local ali que as pessoas não percebem. Mas tem que ficar atento porque o nível lá do arrefecimento do motor da água baixa. Tem que ficar atento. E o preço vai ser esse absurdo. Vai chegar aí em beirão dos 45. Hoje já tá passando de 40 mil. 38, 40 em alguns lugares até mais caro. Não tem pra pronta entrega. Então se você precisa dessa moto, compre agora, tá? Porque vai aumentar o preço. E aí siga as regrinhas de ouro aí do consumo consciente. Eu sou fã dessa linha, da linha 500 da Honda. É um motor extremamente equilibrado, econômico. Dá pra você rodar na cidade, rodar em viagem. Não é... A X dá pra você pegar um terreno aí acidentado, né? Mas não é moto de off-road. Não é mesmo. Mas é pra você pegar aí uns terreninhos aí fora de estrada. Tá bom? Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma